Em junho de 2019, o presidente Jair Bolsonaro decolou do Brasil rumo ao Japão para reuniões da cúpula do G20. A comitiva presidencial fez uma escala na Espanha e ali um dos tripulantes do avião de apoio desembarcou levando uma mala de mão muito pesada. Era o sargento da aeronáutica Manoel Silva Rodrigues e dentro daquela mala ele levava 39 kg de cocaína, avaliados em mais de 6 milhões de reais. A droga foi descoberta e o militar foi preso em flagrante. Essa história que a gente já conhece não foi a primeira vez que o sargento Silva Rodrigues traficou drogas em aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira. Nesse vídeo você vai ver com exclusividade como funcionava um esquema de tráfico de drogas em voos oficiais que transportavam autoridades brasileiras dentro e fora do país. Esse esquema foi revelado por uma investigação da Polícia Federal e do Ministério Público Militar. Primeiro, o sargento Manoel Silva Rodrigues é recrutado por um traficante como Mula, a pessoa que faz o transporte da droga em troca de dinheiro. O militar trabalha no Grupo de Transporte Especial da FAB, que leva autoridades em voos oficiais e que não costuma ser revistado. Já dentro do esquema, Silva Rodrigues é selecionado como tripulante de uma viagem oficial que tem como destino justamente a cidade onde a droga deve ser entregue. Em seguida, o sargento Silva Rodrigues recebe novas instruções dos traficantes. Antes de embarcar, ele deve ir de carro buscar a droga em um hotel em Brasília. O sargento vai com o carro para a base aérea de Brasília. A droga está dentro do veículo. Depois, ele esconde o carregamento na mala que vai usar na viagem. Então, o sargento vai até a área de embarque levando a bagagem de mão recheada de droga. A mala não é revistada e ele embarca no avião e decola. Ao pousar no destino de entrega da droga, o sargento desembarca com a mala e consegue evitar mais uma vez a revista pessoal e a inspeção da bagagem e segue até o hotel. Na última etapa do esquema, o sargento deixa o hotel com a mala cheia de droga. Ele vai ao encontro da pessoa designada para receber o carregamento e faz a entrega. Depois, retorna ao hotel, já com a mala vazia, e como se nada tivesse acontecido, prossegue a viagem até o retorno para a base aérea em Brasília. Esse esquema ocorreu em sete viagens oficiais da FAB, segundo a investigação da PF e do Ministério Público Militar. Todas essas viagens ocorreram no primeiro semestre de 2019. Quatro delas foram nacionais, com destino em São Paulo ou Recife. Outras três foram internacionais, sempre com escala na Espanha. O sargento Silva Rodrigues confessou o transporte dos 39 quilos de cocaína na viagem em que ele foi preso, mas não admitiu ter traficado drogas em outras viagens e nem revelou outros detalhes do esquema. Ele foi condenado a seis anos de prisão na Espanha. E aqui no Brasil, as autoridades continuam investigando quem são os outros integrantes do esquema, principalmente os traficantes que recrutaram o militar como mula. Os indícios apontam para um grupo de empresários em Brasília, incluindo até o filho de um diplomata europeu.